Beleza, agora a gente vai enfrentar soldados de pedra. Ah, não acredito! Filhos de uma égua. Ah, mas vocês vão se ver comigo agora. Peguei estrelas de uma vez. Agora vocês vão levar. Sai na cara. Tá, vem. Vem, Margarida. Que agora vocês vão levar de novo. Mas já... Vamos lá. Apareção. E morram. Ah, só veio um agora, é? Agora também vai levar. Mas quem? Venham aqui. Eu falei que vocês iam morrer. E morreram. Venham. Não acabei com vocês ainda não. Agora vocês vão currá-lo.